Vem! 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 Aleluia Sargento! Jornal Slecht, Paraíba! Ferro Filipe, Jornal Slecht! Paraíba! Piv! O Pai, Mastro é um apresentor. Um beschäftigten, um bom último, ele enfrenta os outros, ele se joga mirando! Lede! Um exceed fuerza! Opa! Opa! E opa, arrependimento! Opa! Opa! Pela! Opa! Opa! Opa, caralho! Uh! É! Vamos lá! Paraíba! Uh! Uh! Correndo, caralho! Ah! Correndo! Ah! BOL! BOL! Caralho! Mara linda! Representa! Interceptora! Vingando em palco! Jurado! 1... 2... Amém.